Os hospitais do Líbano sentem os efeitos da profunda crise económica que vive o país e estão particularmente vulneráveis face a uma eventual nova vaga de Covid-19. O alerta é dado pelo diretor do maior hospital público, o libanês, que destaca nomeadamente os cortes de eletricidade recorrentes. É a primeira coisa que coloca o hospital em risco, porque os geradores com a enorme pressão a que estão submetidos podem deixar de funcionar. E também enfrentamos enormes dificuldades de abastecimento em gás óleo, que é muito difícil de obter no Líbano neste momento e bastante caro. A penúria nos combustíveis essenciais para os geradores que permitem nomeadamente o funcionamento do equipamento hospitalar fez com que os preços praticamente duplicassem em pouco mais de um mês. Para tentar ajudar as autoridades libanesas a responder à crise, a França enviou para o porto de Beirute um navio com 136 toneladas de assistência, incluindo equipamento médico. O navio transporta alimentos, anestesias, equipamento médico, respiradores e máscaras para as instituições médicas e forças de segurança do país. Ao mesmo tempo que se degrada a situação nos hospitais, o Líbano volta a registrar um aumento no número de contaminações. O país de 6 milhões de habitantes contabiliza até ao momento mais de 550 mil casos e perto de 8 mil mortes ligadas à Covid-19. Our mice員 pelosaliens 정res. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado.